E aí 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 O vermelho caiu, o vermelho caiu Parece que estou o único que sobrou É isso aí, Horizon Estamos começando a temporada de verão com a melhor corrida de todos os tempos Mire na direção do Horizon e pise fundo Primeiro que chegar no festival, vence Não se preocupe, os jatos não estão na corrida, só estão felizes de estar aqui Ah sim, vamos chegando de todo lado, agora é uma festa Rápido, voltando as ruas pra tentar ver o que puderem da ação Monta o vinho dos pinocos, galera Tem também aqui umas pukapes de corrida fantásticas E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Amém. O que foi isso? Nossa. Nada, cara. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Aben. 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 Amém. 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 Amém.